DJ DJ LL Dead animal, nada mudou meu jovem Tá ligado né pai? Tá cego abusado Uma vez na cama eu disse tudo que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé né, que eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Ela sentou, de vez, pediu pra relaxar Eu relaxei, gostei Ela sentou, de vez, pediu pra relaxar Eu relaxei, gostei, gostei Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha É o hit da cidade, tá ligado, né pai? É o cego, abusado DJ, prea, edgarina Uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né? Que eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Ela sentou, de vez, pediu pra relaxar Eu relaxei, gostei Ela sentou, de vez, pediu pra relaxar Eu relaxei, gostei, gostei Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Ei, 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 ei A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, encostando, encostando Jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, quicando, aos três de uma vez Vai, quic, vai, quic, vai, quic, vai, quic, vai, quic, vai, quicando Tum tentando, tum quicando Tum sentando, jogando a bunda Tum tentando, tum quicando É o pique Pique, 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 pique Pique, 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 pique Pique, 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 pique Sentando, pique, pique, pique Jogando a bunda Pique, pique, pique Sentando, pique, pique Jogando a bunda Já te falei que eu não presto Que com nós é sem massagem O meu nome tu conhece Sobrenome, sacanagem DJ Prea Edgar Pique, pique, pique A morena tá que tá A loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá Então pode se soltar Encostando, pã Encostando, pã Encostando, pã Jogando a bunda Quando eu vi essa morena Confesso me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha Confesso me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha Confesso me apaixonei Pra deixar o clima gostoso Que quando eu as três de uma vez Vai que股 Vai que... Vai que... Vai... Sentando Ai... Sentando Ai... Sentando Jogando a bunda Vai se- en't bom Vai que... Inc nhân por Vai se- en't bom O tiene will É o pique Vai que que... Vai 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 que vai quicando, jogando a bunda Vai que vai quicando, vai que vai quentando Vai que vai quicando, jogando a bunda Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o irmãozinho na divulgação, né? Atenção, mulheres Precisa mais pagar passagem Olha aí, eu saí com elas Vem comigo, vem Vem com elas, vem Eu tô aí, aqui Viajou em mim, e eu viajei nela Já tá doida de bala, então vai se entrega E eu só atrás dela, e a danada tá rada Sentando e não para, quicando e não para Sarrando e não para, vai se acabar Sentando e não para, quicando e não para Sarrando e não para, vai se acabar Tá entrando, o que é que tá acontecendo aqui? É, mais ou menos, mais ou menos Aí eu jame pra ele assim, ó Fala aí Ai, 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 ai Bota, bota, bota Boa, bota, bota, bota Ela viajou em mim e eu viajei nela Já tá doida de bala, então vai se entregar E eu só atrás dela e a danada tá rada Sentando e não para, Kikandi não para Sahandi não para, vai se acabar Sentando e não para, Kikandi não para Sahandi não para, vai se acabar E aí, o que tá acontecendo aqui? É, mais ou menos, mais ou menos Aí eu geme pra ele assim, ó Ai, 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 bota, bota, bota Vai, vai Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Aí eu geme pra ele assim, ó Ai, 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 ai Bota, bota, bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota DJ Play Quero nem saber O cego, o abusado E o MC Gato Ela chegou de repente, mexeu com meu coração É que essa dona provoca a mente dos bandidão É que ela hoje tá pro crime e ninguém vai segurar Então empina o cachorro e deixa o papai botar Essa mina foda, ela chama atenção Tá no baile funk pra tu não voar Eu quero ver se tu consegue acompanhar Ela desce, ela desce, ela desce Desce tremendo o bumbum Ela desce, ela desce Ela desce, desce, ela desce Ela desce, ela desce Desce tremendo o bumbum Nós pega e não se apega e tá suave, meu irmão Ele encostou, travou, então toma pressão Então, toma, 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 toma pressão Toma, 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 toma pressão Ela desce, ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Desce tremendo o bumbum Ela chegou de repente, mexeu com meu coração É que essa dona provoca a mente dos bandidão É que ela hoje tá pro crime e ninguém vai segurar Então repina o cachorro e deixa o papai botar Essa mina foda, ela chama atenção, tá no baile funk pra tu doar Eu quero ver se tu consegue acompanhar Ela desce, ela desce, ela desce, desce tremendo o bumbum Ela desce, ela desce, ela desce, 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 desce Ela desce, ela desce, ela desce, desce tremendo o bumbum Nós pega e não se apega e tá suave, meu irmão Ele encostou, travou, então toma pressão Então, toma, 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 toma pressão Toma, 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 toma pressão Ela desce, ela desce, ela desce, desce tremendo o bumbum Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, 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 desce Ela desce, ela desce, desce tremendo o bumbum A rocha funk, estúdio Tiago Vigital Depois que eu lancei, eu venho com o Elvis Ninguém mais quer pagar passagem Vem comigo, vem, vem com o Elvis, vem Mas se quiser, vem com o Flechinho, vem, viu, Bença Ela tá com vergonha e eu tô acanhado Eu tenho namorada e ela tem namorada É amiga da minha mulher, falou que tá na carência Então senta, Bença Então, então, Kika, Bença Na minha frente, Bença Vai, sarra, Bença Então senta, Bença Então, 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 Kika, Bença Na minha frente, Bença Vai, sarra, Bença E aí, mano, Flechinho Só porque nós já pegou a amiga dela que é muito mais gostosa que ela Ela viu falar mal da amiga dela na nossa frente É, é, mais ou menos, mais ou menos Chama a sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama a sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Ela tá com vergonha e eu tô acanhado Eu tenho namorada e ela tem namorada É amiga da minha mulher, falou que tá na carência Então senta a benção, então quem tão quica a benção Na minha frente benção, vai sarra benção Então senta a benção, então quem tão quica a benção Na minha frente benção, vai sarra benção E aí mano flechinho, sabe por que nós já pegou a amiga dela que é muito mais gostosa que ela? Ela viu falar mal da amiga dela na nossa frente? É, mais ou menos, mais ou menos Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta E agora vai, ai, ai, vem me satisfaz DJ Prea! É o meu DJ! É do jeito que eu gosto, é do jeito que tu quer Se tu tá preparada, vou te mostrar como é Vou te fazer um convite, te fazer uma proposta Se tu fica comigo, duvido que tu não gosta E agora vai, ai, ai, vem me satisfaz E agora vai, ai, ai, vem me satisfaz Quando eu vi tu me olhando, confesso, me apaixonei Quando eu vi tu me olhando, confesso, me apaixonei Imagina nós pelado e tu sentando de uma vez Tu sento, tu sento, tu sento, tu sentando de uma vez Sentando, quicando, sarrando Tu sentando de uma vez Sentando, quicando, sarrando Tu sentando de uma vez Quero nem saber MC Bertinho, MC Gato, MC Lara Pode falar DJ Prea É do jeito que eu gosto, é do jeito que tu quer Se tu tá preparada, vou te mostrar como é Vou te fazer um convite, te fazer uma proposta Se tu fica comigo, duvido que tu não gosta E agora vai Ai, ai, vem me satisfaz Ai, ai, ai E agora vai Ai, ai, vem me satisfaz Ai, ai, ai Quando eu vi tu me olhando, confesso, me apaixonei Quando eu vi tu me olhando, confesso, me apaixonei Imagina nós pelado e tu sentando de uma vez Tu sei, tu sei, tu sei, tu sei, tu sentando de uma vez Sentando, quicando, sarrando Tu sentando de uma vez Sentando, quicando, sarrando Tu sentando de uma vez Quero nem saber Arrocha funk, estúdio, piago digital Tau, 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 tau DJ Play A É o meu DJ MC Caso novamente Na batida, autunca no baixo Arrocha funk, pra elas Cada dia da semana, ela tá com o namorado Tá transformado em solteiro, os cara que é cansado Ela tá baratinada e não se apega a ninguém Disse que amor já foi melhor e hoje melhor é viver bem Se quer pegar, ela pega Mas não se apega não O Timão que se belezou por ela entrou em depressão É muito ilusionista, gosta de formar caô Pra não trocar teu nome, ela te chama de amor Pra não trocar teu nome, ela te chama de amor Vai amor, vem amor Bota, 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 Amor Empurra, Amor, Vai, Amor Vem amor, bota amor, empurra amor, vai amor Vem amor, bota, 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 bota amor Empurra amor, vai amor, vai amor Música Música Cada dia da semana, ela tá com o namorado Tá transformado em solteiro, os cara que é casado Ela tá baratinada e não se apega a ninguém Disse que amor já foi melhor e hoje melhor é viver bem Se quer pegar, ela pega, mas não se apega não O Timo que se belezou por ela entrou em depressão É muito ilusionista, gosta de formar caô Pra não trocar teu nome, ela te chama de amor Pra não trocar teu nome, ela te chama de amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor Empurra amor, vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor MC Brayboy De Carpina É o próprio Não é o virado não, mané Não esquece Essa música Tá tipo como Chama, filho E é mulher Fala comigo, fala com o peixinho, fala Fala comigo, Carpina É o meu DJ Pensando bem, nós tá aí Mas que pesadão Tomando whisky e tatuava Junto com os irmãos Eu trago um problema E é a minha solução Vai com o bumbum no chão 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 Desce, desce, danadinha Sobe, sobe, danadinha Desce, desce, danadinha Desce, desce, danadinha Quem só não vê nós tá aí Mas que pesadão Tomando whisky e tatuava Junto com os irmãos Eu trago o problema, e ela é a solução Vai com o bumbum no chão, vai com o bumbum no chão Ela tá revoltada, explanou pra geral Que dentro da favela, ela tem a moral Providas amiguinha, no meio do salão Vai com o bumbum no chão, vai com o bumbum no chão Alô, alô, vem curtir a mate, dali bala no beat Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Eu sou o diamante negro Diamante negro Diamante negro Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Daquele jeito que só você sabe E aí, DG, mostra aí como é que faz É o foda E o choque É o baia malé DJ Preal É o meu DJ É que eu vou mandar O baile todo sair do chão Vai, pula, sai do chão Vai, pula, sai do chão Vai, pula, sai do chão Dá uma sarrada e bate o mudão Vai, pula, sai do chão Vai, pula, sai do chão Vai, pula, sai do chão Dá uma sarrada e bate o mudão Todo mundo dançando É bom demais falar pro cara e eu te amo As meninas descem com o copo na cabeça O dia chega e eu já quero que a noite desça É bom demais dançar Beber, sarrar Curtir a barriga E quando toca o solinho ninguém consegue parar Para, 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 para Deixe o copo, dá o virote Eu amo a porra do Gary Pula, rebola Mexe, remexe Pula, rebola Mexe, remexe Essa aqui é nova e nós manda pra vocês Vai, um, dois, três Pula aí mais uma vez Um, dois, três Pula aí mais uma vez Deixe o copo, dá o virote Eu amo a porra do Gary Pula, rebola Mexe, remexe Pula, rebola Mexe, remexe Que mexe, mexe Que mexe, mexe Que mexe, mexe Pula, rebola Mexe, remexe Todo mundo dançando É bom demais falar pro cara e eu te amo As meninas descem com o copo na cabeça O dia chega e eu já quero que a noite desça É bom demais dançar, beber, sarra E quando toca o solinho ninguém consegue parar Enche o copo, dá o virote, eu amo a porra do Gary Pula, rebola, mexe, remexe Pula, rebola, mexe, remexe Essa aqui é nova e nós manda pra vocês Vai, um, dois, três, pula aí mais uma vez Um, dois, três, pula aí mais uma vez Enche o copo, dá o virote, eu amo a porra do Gary Pula, rebola, mexe, remexe Pula, rebola, mexe, remexe Aê, DG Me pediram tanto DG, 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 Pé É o meu DJ Vocês que me pediram um pouco de putaria Putaria, putaria Tava sentindo saudade de dançar com ousadia Tava sentindo saudade de dançar com o... Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas Sabe como? Vale Você te trava nessa porra descendo de perna aberta Você te trava nessa porra descendo de perna aberta Você te trava nessa... Descendo de perna aberta Você te trava nessa porra descendo de perna aberta Qual foi mano? Beat parou? Solta o beat Dá o panta Vale Mas Patrícia e Pai Maloca não tem diferença não Você te trava nessa porra batendo a bunda no chão Você te trava nessa porra metendo a bunda no chão Você te trava nessa porra batendo a bunda no chão Você te trava nessa porra metendo a bunda no chão E aí, DG, tem uma flautinha aí? Danilo Bolado É o Baia Mané Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas Sabe como? Vale Você te trava nessa porra descendo de perna aberta Você te trava nessa porra descendo de perna aberta Você te trava nessa... Descendo de perna aberta Você te trava nessa porra descendo de perna aberta Qual foi mano? Beat parou? Solta o beat Dá o panta Vale Faz Patrícia e Pai Maloca não tem diferença não Você te trava nessa porra batendo a bunda no chão Você te trava nessa porra metendo a bunda no chão Você te trava nessa porra batendo a bunda no chão Você te trava nessa porra metendo a bunda no chão Eu sempre fui vida louca e não fecho com o alemão Hoje eu quero tu pelada deitada no meu canchão De ladinho De ladinho Muda posição e fica de costa pra mim De ladinho Muda posição e fica de costa pra mim De ladinho Diladim, 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 Fica de costa pra mim Diladim, 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 Diladim O novinha se prepara que hoje eu vou botar pressão Veio a prova do maloca criado no parecal Eu sempre fui vida louca e não fecho com o alemão Hoje eu quero tu pelada deitada no meu colchão Diladim, 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 Muda posição e fica de costa pra mim Diladim, 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 Muda posição e fica de costa pra mim Diladim, Diladim, Muda posição e fica de costa pra mim Diladim, Diladim, Muda posição e fica de costa pra mim Diladim, 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 Fica de costa pra mim Diladim, 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 Fica de costa pra mim Oi, oi, oi E só tem 17 anos o que vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 No pagode da pressão dela começa a seitar Vai dar PT, vai dar 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 E no baile do Menosel e do Troinha ela vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Muito doida, disco, a beat de balinha vai abraçar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, você vai dar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Muito doida, disco, a beat de balinha vai abraçar É o traí, a cara Ah, meroseira Chato, chama, chama, chama Tá o tema Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver E só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai acontecer Vai, vai Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar No pagode da pressão, dela começa a seitar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai Vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar E no baile do Menosel e do Troinha, ela vai dar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Muito doida, disco, a beat de balinha vai abraçar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Muito doida, disco, a beat de balinha vai abraçar Atenção a todos os paredões Céu Japinha do Recife e o DJ LK Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado Chama todas as solteiras DJ LK também É o meu DJ Chama aí tua irmã Vem no passeio também Embraza, 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 embraza no paredão Eita porra! Embrazou no paredão Desce com o dedo na boca Vai com a checa no chão Embraza, embraza, embraza No paredão Desce com o dedo na boca Vai com a checa no chão Desce com o dedo na boca Vai com a checa no chão Embraza, 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 embraza No paredão Desce com o dedo na boca Vai com a checa no chão Desce com o dedo na boca Vai com a checa no chão Só pelo beat já dava pra saber né? Tchelica, beat autenticado Tchelica, beat autenticado É o Dreader e o rei do ventidão Estourei, besteiro, DJ Play A Especialmente pra elas que na dança incomoda Experiente se entrega, então balança gostosa Então vai, então joga, então senta e rebola Então vai, então joga, então senta e rebola Então vai, então senta e rebola A novinha tá, a novinha tá, a novinha tá querendo treta E vem na safadeza O novinha safadinha disse que hoje quer me dar E tchá, tchá, tchaca, tchá, 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 tchaca, tchá O dia D no ponto G na hora H eu vou te ter O novinha safadinha disse que hoje quer me dar Tchá, tchá, o tchacacacá, tchá, 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 tchacacacá O dia D no ponto G na hora H eu vou te ter Tchê, tchê, tchirere tchê, 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 tchê Fala meu parceiro Gilbala Dred é dread, né pai? Se ligou? De emprear Eu de carina Especialmente pra elas que na dança incomoda Experiente se entrega, então balança gostosa Então vai, então joga, então senta e rebola 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 A novinha tá, a novinha tá, a novinha tá querendo treta E vem na safadeza, vem na safadeza O novinha safadinha disse que hoje quer me dar E tchá, tchá, tchaca, tchá, tchá, tchaca, tchaca, tchá No dia D, no ponto G, na hora H eu vou te ter Tchê, tchê, tchirere tchê, tchê, tchirere tchê O novinha safadinha disse que hoje quer me dar E tchá, 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 tchá No dia D, no ponto G, na hora H eu vou te ter Tchê, 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 tchirere tchê, 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 tchirere tchê E catuaba agora sim, a catuaba do amor Tomou, transou, vai duca do baixo O gás da Coca-Cola Que é malícia, me dá uma alma As amigas das tretinhas tão fazendo uma disputa Deixando um baile pirado na sequencinha da bunda A que tá jogando, mas é a que vai representar Então começa o combate, a guerra vai começar Uma joga pra lá, a outra pra cá Uma joga pra lá, a outra pra cá Vai que vai que vai que vai que vai que vai ser pau Vai que vai que vai que vai ser pau Vai ser pau, vai ser pau Vai que vai ser pau Vai que vai ser pau, vai que vai ser pau A guerra das amiguinha, foi estouro mundial E vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai ser pau Vai que vai que vai que vai que vai que vai ser pau Vai ser pau, vai ser pau, vai ser pau, vai ser pau E outro aí, ó caralho DJ Play A As amigas das trequinhas tão fazendo uma disputa Deixando um baile pirado na sequencinha da bunda A que tá jogando, mas é a que vai representar Então começa o combate, a guerra vai começar Uma joga pra lá, a outra pra cá Uma joga pra lá, a outra pra cá Vai que 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 vai ser pau Vai que vai que vai que vai que vai que vai ser pau Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai ser pau A guerra das amiguinhas foi estouro mundial E vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai ser pau Vai ser pau, vai ser pau, vai ser pau, vai ser pau E outro aí, ó caralho Diante de tanta dificuldade alcancei a vitória Por muito tempo convivi com a tristeza no olhar Foi ele mesmo que me fez enxergar Que a pobreza vem para a nossa vitória E a riqueza quando chega é pra nossas lucas e histórias Mandei cravejar meu relógio com diamante E o pingente é com a letra do meu nome Passei bolado, mas não foi por ironia É que eu consegui mudar sofrimento por alegria Que eu consegui mudar sofrimento por alegria Eita vida boa, acho que tô no paraíso Quer muito falar, não banca meu prejuízo Fui dormir pobre, acabei acordando rico Chorando, gasto dez mil, vinte mil gasto sorrindo Chorando, gasto dez mil, vinte mil gasto Eita vida boa, acho que tô no paraíso Quer muito falar, não banca meu prejuízo Fui dormir pobre, acabei acordando rico Chorando, gasto dez mil, vinte mil gasto sorrindo Chorando, gasto dez mil, vinte mil gasto Sempre sorrindo Dando bala na batida e o tocha do pesadão Por muito tempo convivi com a tristeza no olhar Foi ele mesmo que me fez enxergar Que a pobreza vem para a nossa vitória E a riqueza quando chega é pra nossas lucas histórias Mandei cravejar meu relógio com diamante E o pingente é com a letra do meu nome Passei bolado, mas não foi por ironia É que eu consegui mudar sofrimento por alegria Que eu consegui mudar sofrimento por alegria Eita vida boa, acho que tô no paraíso Quer muito falar, não banca meu prejuízo Fui dormir pobre, acabei acordando rico Chorando, gasto dez mil, vinte mil gasto Sorrindo, chorando, gasto dez mil, vinte mil gasto Eita vida boa, acho que tô no paraíso Quer muito falar, não banca meu prejuízo Fui dormir pobre, acabei acordando rico Chorando, gasto dez mil, vinte mil gasto Sorrindo, chorando, gasto dez mil, vinte mil gasto Hahahaha Que quando começou, foi coisa de novela Ela era a Patrícia e eu morro a vela Seu pai se revoltou quando viu eu e ela Tomando uns drinks lá na passarela Só que nós superou e o que é meu é dela O tempo passou, nós jogou a vela E também meu amor, se enxergue minha bela Que só você sabe acalmar a fera E dá uma empinadinha, vai E dá uma empinadinha, e dá uma empinadinha Eu tô calmado na tela e ela calmada na minha Vai, então vai, dá uma empinadinha Vai, e dá uma empinadinha, e dá uma empinadinha Eu tô calmado na tela e ela calmada na minha Eu tô calmado na tela e ela calmada na minha Na minha, na minha, na minha É o Tata Bulatão Que quando começou, foi coisa de novela Ela era a Patrícia, que eu morro a vela Seu pai se revoltou, quando viu eu e ela Tomando uns drinks lá na passarela Só quem nós superou, e o que é meu é dela O tempo passou, nós jogou a vela Então vem meu amor, se enxergue minha bela Que só você sabe, acalmar a fera E dá uma empinadinha, vai E dá uma empinadinha E dá uma empinadinha Que eu tô camado na tela, e ela camada na minha Vai, então vai Dá uma empinadinha E dá uma empinadinha E dá uma empinadinha Que eu tô camado na tela, e ela camada na minha Eu tô camado na tela, e ela camada na minha Na minha Vem mulher, cê tá doidinha E com essa boquinha me alucina, vai Quica a bundinha, e no colo do pai Você perde a linha Vem mulher, cê tá doidinha E com essa boquinha me alucina, vai Quica a bundinha, e no colo do pai Você perde a linha Vai gostosa Ela arranha, estiga e grita Ela encara e senta por cima É a X está na cama, bandida Ninguém pode com esta menina Ela arranha, estiga e grita Ela e cara e senta por cima É a X está na cama, bandida Ninguém pode com esta menina Ninguém pode não Ninguém pode não Ninguém pode, ninguém pode, ninguém pode não Ninguém pode não Ninguém pode não Ninguém pode com esta gata É uma tentação Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado DJ LK Essa você fez o fio Eu sou o Sheldon Diamante Cada um com seu poder, tá ligado? DJ LK Vem mulher, cê tá doidinha E com essa boquinha me alucina, vai Quica a bundinha e no colo do pai Você perde a linha Vem mulher, cê tá doidinha E com essa boquinha me alucina, vai Quica a bundinha e no colo do pai Você perde a linha Vai gostosa Ela arranha, estiga e grita Ela encara e senta por cima É a X está na cama, bandida Ninguém pode com esta menina Ela arranha, estiga e grita Ela encara e senta por cima É a X está na cama, bandida Ninguém pode com esta menina Ninguém pode não Ninguém pode não Ninguém pode, ninguém pode, ninguém pode não Ninguém pode não Ninguém pode não Ninguém pode com essa gata É uma tentação Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Rádio DJ LK Essa você fez o fio Eu sou o Sheldon Diamante Cada um com seu porquinho, tá ligado? Sacanagem, sacanagem, sacanagem E o Java É o pequeno DJ DJ Play A É o meu DJ Tudo começou quando ela tirou a calcinha Fiquei impressionado, era bem pequenininha Mas quando ela virou, eu fiquei bem galudão Totalmente fascinado com o tamanho do rabitão Rabitão, rabitão, rabitão Então toma novinha, tapa no cachorro Ela pediu pra bater, não resisti, bate de novo Então toma novinha, tapa no cachorro Ela pediu pra bater, não resisti, bate de novo No meio da sacanagem, tu não sabe o que ela disse Disse que ela tava afim, de quê? Tu sabe? Então senta, senta com vontade Então senta, senta na maldade Faz tempo que eu não transe, tu vem com essa sacanagem Então senta, senta com vontade Então senta, senta na maldade Faz tempo que eu não transe, tu vem com essa sacanagem Faz tempo que eu não transe, tu vem com essa sacanagem Então toma novinha, tapa no cachorro Ela pediu pra bater, não resisti, bate de novo Então toma novinha, tapa no cachorro Ela pediu pra bater, não resisti, bate de novo No meio da sacanagem, tu não sabe o que ela disse Disse que ela tava afim, de quê? Tu sabe? Então senta, senta com vontade Então senta, senta na maldade Faz tempo que eu não transe, tu vem com essa sacanagem Então senta, senta com vontade Então senta, senta na maldade Faz tempo que eu não transe, tu vem com essa sacanagem Faz tempo que eu não transe, tu vem com essa sacanagem Faz tempo que eu não transe, tu vem com essa sacanagem Chegou, parou a balada, não deu mole pra ninguém Ela é a mais cobiçada, igual a essa não tem O recalque tá de cara, porque ela sabe bem Que além de debochado, é bola como ninguém É bola como ninguém É bola como ninguém E é num beat que ela mexe, mexe Mexe que o esmaloc enlouquece Se ligou que é num beat que ela mexe, mexe Mexe que o esmaloc enlouquece É num beat que ela mexe, mexe Mexe que o esmaloc enlouquece Se ligou que é num beat que ela mexe, mexe Mexe que o esmaloc enlouquece Chegou, parou a balada, não deu mole pra ninguém Ela é a mais cobiçada, igual a essa não tem O recalque tá de cara, porque elas sabem bem Que além de debochado, é bola como ninguém É bola como ninguém, é bola como ninguém É num beat que ela mexe, mexe, mexe que os malocos enlouquecem Se ligou que é num beat que ela mexe, mexe, mexe que os malocos enlouquecem É num beat que ela mexe, mexe, mexe que os malocos enlouquecem Se ligou que é num beat que ela mexe, mexe, mexe que os malocos enlouquecem Na batida do jeito É o meu DJ Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Então brota, então brota Desce rebolando bem gostoso Sua gostosa Então brota, então brota Hoje o pai tá fácil Mas não gosta de fofoca Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Então brota, então brota Desce rebolando bem gostoso Mano bem gostoso Só gostosa Então brota, então brota Então brota Hoje o pai tá fácil Mas não gosta de fofoca Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Então senta um pouquinho Que aqui só tem patrão Então senta, então senta Então senta, então senta Então senta, então senta Então senta, então senta Então senta nessa porra Que aqui só tem patrão Então senta, então senta, então senta 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 Então senta nessa porra Que aqui só tem patrão É outro aí, caralho MC Matheus Lipinho Dantas DJ Prea Acabou o Black Label, nós vai tomar o de pá Ô mulher, fica à vontade que o papai vai te bancar Tu usou filho dos coroa, mas gosta dos malucão Ai, caralho Então senta nessa porra que aqui só tem patrão Então senta, então senta, então senta Então senta, então senta, então senta Então senta, então senta Então senta nessa porra que aqui só tem patrão Então senta, então senta, então senta Então senta, então senta, então senta Então senta, então senta Então senta nessa porra que aqui só tem patrão Versão Brasileira, na batida do Jason Seu Jabinha, moleque, e o Tróinha que era DJ Prea E aí, Jabinha, e essa menina que tá passando, Tróia Olha só que abertão Essa o Tróinha fez pras meninas do Rabão O Jabinha fez pras meninas do Rabão Rabê, 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 Rabitão Rabê, Rabê, Rabitão O Tróinha fez pras meninas do Rabão O Jabinha fez pras meninas do Rabão Rabê, 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 Rabitão Rabê, Rabê, Rabitão Ela tá tão, 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 tá com o Rabitão Ela tá tão, 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 tá com o Rabitão Ela tá tão, 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 tá com o Rabitão Rabê, Rabê, Rabitão O rabi, 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 rabitão E com essa rabá no chão, ela causa explosão Fancar, pancar, panca, 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 pancadão Ai, caralho, que pancadão é esse, hein? Ah, cê é louco? Essa já foi DJ Preal Essa o Troinha fez pras meninas do rabão O Jabinha fez pras meninas do rabão Rabi, 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 rabitão Rabi, rabi, rabitão O Troinha fez pras meninas do rabão O Jabinha fez pras meninas do rabão Rabi, rabi, rabitão Ela tá tão, 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 tá com o rabitão Ela tá tão, 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 tá com o rabitão Rabi, 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 rabitão O Rabi, rabi, rabitão E com essa rabá no chão, ela causa explosão E com essa rabá no chão, ela causa explosão Fancar, pancar, panca, panca, pancadão Pancar, panca, 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 pancadão Pancar, panca, panca, pancadão Pancar, panca, pancadão Fala MC Japão Tamo junto, caralho É nóis, caralho É nóis, caralho Já sabe quem é, né? Cego, abusado Que é a viziga Deixa ela vir que eu não tô comendo nada MC Gato, quero nem saber Não mexe com o meu dói Que se mexer vai dar carro Já sei, já sei O bicho pegou A pinha é louca Minha mão de frente Ela peitou E o bagulho ficou louco Quando ela gritou Eu quero ver se se garante, mulher Vem sozinha Vem sozinha Para de se garantir Na porra de se amiguinha Vem sozinha Vem sozinha Para de se garantir Na porra de se amiguinha Tem calma, tem calma, mulher Em casa eu sou fiel Na rua sou bicho só Eu já comi e tô comendo E vou comer de novo Eu já comi e tô comendo E vou comer de novo E tá suave, bebê Essas mulheres safadas Só serve pra isso mesmo É pra chupar Aonde eu sento Pra botar a boca Aonde eu sento Essas mulheres safadas Só serve pra isso mesmo É pra chupar Aonde eu sento Pra botar a boca Aonde eu sento Quero nem saber DJ E o hit da cidade Tá ligado, né pai? E o MC Gato Não mexe com o meu boy Que se mexer vai dar Já sei Já sei O bicho pegou A pirra é louca Minha mão de frente Ela peitou E o bagulho ficou louco Quando ela gritou Eu quero ver se se garante, mulher Vem sozinha Vem sozinha Para de se garantir Na porra de se amiguinha Vem sozinha Vem sozinha Para de se garantir Na porra de se amiguinha Tem calma, tem calma, mulher Em casa eu sou fiel Na rua sou bicho Sou Eu já comi E tô comendo E vou comer de novo Eu já comi E tô comendo E vou comer de novo E tá suave, bebê Ai Essas mulheres safadas Só serve pra isso mesmo É pra chupar Aonde eu sento Pra botar a boca Aonde eu sento Essas mulheres safadas Só serve pra isso mesmo É pra chupar Aonde eu sento Pra botar a boca Aonde eu sento DJ Prea Edgaplina DJ Prea É mais uma dessa benção aqui, né? É o Westy Otá O que é essa? Vem comigo, vem Vem com o MGM DJ Eu olhei, eu olhando pra novinha Ela olhando pra mim Segurei pelo cabelo e disse Ajoelha Fiquei, fiquei de ponta de pé, carai Tô passando mal Que a danada se garante Fazendo uma favora Ajoelha Ajoelha benção Se prepara pra mamar Tá de aparelho benção Devagar pra não machucar Olha o leite benção Não pode chegar pra cá No cantinho da parede Que é pra ninguém não notar Ajoelha benção Se prepara pra mamar Tá de aparelho benção Devagar pra não machucar Olha o leite benção Não pode chegar pra cá No cantinho da parede Que é pra ninguém não notar Não notar Ai depois que eu dei o golpe Chupe a menina Ai chegou o tabacudo E falou assim pra ela Olá, tudo bem? Tá mais ou menos O tabacudo chegou E beijou a boca dela Idiota 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 Beijou na boca Da novinha Que chupou Minha pirota Idiota Idiota Beijou na boca Da novinha Que chupou Minha pirota Idiota Idiota Beijou na boca Da novinha Que chupou Minha pirota Pirota Rebatidão estronda Tá ligado que tu é o cara, né cara? DJ, 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 DJ! Vem frear Vem comigo, vem Vem Eu olhei olhando pra novinha Ela olhando pra mim Segurei pelo cabelo e disse Ajoelha Fica e fica de ponta de pé, carai Tô passando mal Que a danada se garante Fazendo apavorar Ajoelha, bença Se prepara pra mamar Tá de aparelho, bença Devagar pra não machucar Vai dar lente, bença Pode chegar pra cá No cantinho da parede Que é pra ninguém não notar Ajoelha, bença Se prepara pra mamar Tá de aparelho, bença Devagar pra não machucar Olha o leite, bença Não pode chegar pra cá No cantinho da parede Que é pra ninguém não notar Não notar Bença Aí depois que eu dei um golpe E chupe a menina Aí chegou o tabacudo E falou assim pra ela Olá Tudo bem? Tudo bem? Já mais ou menos O tabacudo chegou e beijou a boca dela Idiota 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 Beijou na boca da novinha Que chupou Meu piroca Piroca Pelo que? 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 Vou te falar a verdade Mano, a casa caiu Minha amante fala muito Minha mulher descobriu Mandou um áudio pra mim Disse que tava apaixonada Louca, maluca E não quer saber de nada Filha da puta, eu te amo, eu te amo Apaixonada tá, da gamadinha tá Apaixonada tá, da gamadinha tá Leo tempo que te vejo, eu lembro a piraquenta Eu lembro a piraquenta Eu lembro a piraquenta Vou te falar a verdade, mano, a casa caiu Minha amante fala muito e minha mulher descobriu Mandou um áudio pra mim, disse que tava apaixonada Louca, maluca e não quer saber de nada Filha da puta, eu te amo, eu te amo Filha da puta, eu te amo, eu te amo Filha da puta, eu te amo, eu te amo Filha da puta, eu te amo, eu te amo Apaixonada tá, da gamadinha tá Apaixonada tá, da gamadinha tá Apaixonada tá, da gamadinha tá E a brinca brinca e te vejo Eu lembro a piraquem, tá, quenta, 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 quenta Eu lembro a piraquem, tá, quenta, quenta, quenta Eu lembro a piraquem, tá, quenta, quenta, quenta Eu lembro a piraquem, tá, quenta, 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 quenta Ah, ah, tô apaixonado, tá do que, tá do que, eu te amo Salve Mano Neto, o louco do Partidão MC Alaska, ei mulher, essa é pra você mozão Se tu gosta de kickar, então faz um movimento Se tu gosta de sentar, então faz um movimento Kika na vara, senta na vara, kika na vara, senta na vara Kika na vara, senta na vara, kika na vara, vai mulher Kika na vara, senta na vara, kika na vara, vai Essa menina é treinada, gosta de um movimento Vai subindo, vem descendo, vem mostrando seu talento Essa menina é treinada, gosta de um movimento Vai subindo, vem descendo, vem mostrando seu talento Kika na vara, senta na vara, kika na vara, senta na vara Kika na vara, senta na vara, kika na vara, vai mulher Kika na vara, senta na vara, kika na vara, vai Dinheiro não é tudo, mas é sempre o certo Alô, Pinos, Tatu Lufo da canista Se tu gosta de quicar, então faz um movimento Se tu gosta de sentar, então faz um movimento Quica na vara, senta na vara Quica na vara, senta na vara Quica na vara, senta na vara Quica na vara, vai mulher Quica na vara, senta na vara Essa menina é treinada, gosta de um movimento Vai subindo, vem descendo, vem mostrando seu talento Essa menina é treinada, gosta de um movimento Vai subindo, vem descendo, vem mostrando seu talento Quica na vara, senta na vara Quica na vara, senta na vara Que que ela vara, vai mulher Que que ela vara, senta ela, vai Que que ela vara, vai Tá sumido, não é, tá parado É o retorno da firma Chega a palma Todo mundo se tremendo, ladrão Desse jeito eu quero ouvir raba balançar DJ, creia É o meu DJ NCK Oficial Tudo e que eu na voz Ô safadinha chega aqui que eu quero ver você descer Descer, descer, descer Ô safadinha chega aqui que eu quero ver Bumbum treme, treme, treme Ô treme, 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 treme Tem o Bumbum GG Ô treme, 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 treme Tem o Bumbum GG Quem tá no baile desandada Tá louquinha de bala Essa menina tira onda Essa menina é treinada Ela é espetacular Ela desce sem parar Ela só para de sentar Pode encostar no calcanhar Ô vem no movimento Mostra teu talento na frente do bar Então eu quero ver Bumbum batendo Batendo, batendo, batendo Na frente do paredão Eu quero ver Bumbum batendo Batendo, batendo, batendo Na frente do paredão Eu quero ver Bumbum batendo Batendo, 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 batendo Na frente do paredão eu quero ver bum bum batendo Batendo, 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 batendo Na frente do paredão eu quero ver bum bum batendo Oh zapadinha chega aqui que eu quero ver você descer, 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 descer Oh zapadinha chega aqui que eu quero ver bum bum tremer, tremer, tremer Oh treme, 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 treme teu bum bum GG Oh treme, 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 treme teu bum bum GG Quem tá no baile de zantada, tá louquinha de bala Essa menina tira onda, essa menina é treinada Ela é espetacular, ela desce sem parar Ela só para de sentar, pode encostar no calcanhar Vou ver no movimento, mostra teu talento Na frente do paredão eu quero ver bum bum batendo Batendo, 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 batendo Na frente do paredão eu quero ver bum bum batendo Batendo, 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 batendo Na frente do paredão eu quero ver bum bum batendo Batendo, 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 batendo Na frente do paredão eu quero ver bum bum batendo Batendo, 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 batendo Na frente do paredão eu quero ver bum bum batendo Segue lá no Instagram, MCK Oficial, MCQ Oficial, MC Dudu Oficial É, já faz um tempo tô te observando Você de longe tá só me sacando Vem que a putaria rola hoje É, é que escovaça já passou a fita Você sentando é especialista Vem que a putaria rola hoje Necessito de uma rapariga pra ficar comigo Que faça amor gostoso e adora um proibido Que senta rebolando e me leve ao delírio Necessito de uma rapariga pra ficar comigo Que faça amor gostoso e adora um proibido Que desça rebolando e me leve ao delírio Necessito de uma rapariga pra ficar comigo Que faça amor gostoso e adora um proibido Que senta rebolando e me leve ao delírio Necessito de uma rapariga pra ficar comigo Que faça amor gostoso e adora um proibido Que desça rebolando e me leve ao delírio DJ, 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 DJ É, é que escovaça já passou a fita Você sentando é especialista Vem que a putaria rola hoje Necessito de uma rapariga pra ficar comigo Que faça amor gostoso e adora um proibido Que senta rebolando e me leve ao delírio Necessito de uma rapariga pra ficar comigo Que faça amor gostoso e adora um proibido Que desça rebolando e me leve ao delírio Necessito de uma rapariga pra ficar comigo Que faça amor gostoso e adora um proibido Que senta rebolando e me leve ao delírio Necessito de uma rapariga pra ficar comigo Que faça amor gostoso e adora o proibido Que desça rebolando e me leve ao delírio Oh, na camisa testa o Jerry Jenk é o louco Maquinadas de máquinas, isso a Globo não mostra